Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo e a gente vai jogar hoje, nesse vídeo, um vai e vem, só de nitro, é isso aí mesmo, tô aqui com o Diogo e o Playmigino, mano, olha isso, o carteiro que ia gostar né, ia gostar pra caramba velho, nem acelera mano, deixa aí, acelera porque vai vir uns cavalos atrás, Restaura, 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 buzão, 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 galera, estoura no likezão aí no vídeo, que o bagulho vai ser doido, olha a passagem do Play, o Play tá rápido, eu não restaurei não, eu não restaurei não, então, eu vi uma galera virando lá atrás, doideiro, eu restaurei mano, também, cara, se todo mundo andar junto, não vai dar merda não, é popo, tô reforando baixinho galera, continua assim player, eu aumento aqui seu áudio, Restaura não, pronto, eu aumentei, vou falar normal, Playz, é popo, nossa, o cara no final, ele vai voltar tudo mano, nossa, os buzão voando muito, é assim que causa o furduce galera, já que ele, ele voa longe e não, e passa pelo check na verdade, passa, nossa, agora furrou zéu, caminhão de cano, Virou, 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 não restaurei não, o maluquinho estourou, ele saiu primeiro, tu acha, ele tá na minha frente, aí Playz, 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 não fechou não, Playz, beleza, Playz, e ficou nessa fata, ah, com o Playz, fechou a milhão e ficou, não fiquei não, Diogo, o cara me rampou, meu Deus, mano, os rampas, os rampas, os ramparam, vai, 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 Nossa, o cara rampou sem dó ali, eu vi, ai, caraca doi primeiro mano, ninguém passou, ah, rampou todo mundo aqui, nossa, rampa vai, ah, não, boa, ah, passou a save, o ofensor, o que é isso, o ofensor, ah, man, o cara fechou a minha frente aqui, era Tu Playz, peraí, cara, igual uma vaquinha aqui, quantos check, 21, boa, posso dar uma aflição quando o criador faz um serviço minúsculo galera, iii, o carro de Golf, primeiro, primeiro, acelera, 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 não, lascou o maluco já bateu aqui mano jogou pro zono da minha cara teve um cara que fez um bug ali mano ou botou rodinha no chão safado, sem como, é verdade é, tem rodinha ai mano nossa senhorinha nossa gente, eu podia aproveitar essa rampa eu bati no coisa, bati no carrinho de gorro que tava parado no meio da pista nossa merda freio, freio, freio nossa o cara caiu no final velho, tinha ninguém cara de cano tinha algum carrinho, não, não passei infelizmente eu vou ficar nesse aqui tururu tururu calma, calma, calma agora ele pegou o carro de gorro ah, vai dar pra passar sim é que a galera de cano ah mano de novo velho, acho que é carrinho de fórmula 1 toda hora tá me derrubando tá sim eu não vi nenhum carinho formando nossa Dom é que é tão rápido tu é mano nossa piga olha lá, me explodiu ele tava num canto velho, ele virou a milhão no outro lado da pista pra me acertar e ele se ferrou também né ele explodiu ou explodiu alguém, sei lá não, ele me explodiu vai mano vai bando ele passou ele passou ele não passou ele vai atrapalhar pra cacete passou não não, passou não ele passou ali por mim agora ah galera ele tá indo aí velho, tá indo tá indo os caminhos grandão agora passei, passei, passei lascou fórmula 1 fórmula 1 ai caramba eu não passo do golfe mano o Dom tá aqui na sacanagem me matou de novo mano como? ele tá restaurando só pode né não, acho que ele tá restaurando, tá caindo mas ele tá sacaneando tipo, jogando em cima dos carinha pequeno mesmo caraca velho passei isso finalmente o Play todo no modo silencioso ali galera olha o Dom lá ai meu Deus ai eu passei, eu passei não fez nada nossa nossa, eu cortei o cara ali na fina é um caminhão de brita mano lascou ai 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 ai, chega logo não eu me ferrei no final com golfe na moral, eu pati no golfe azul mano acho que era um ofensor mano tá pegando, é muito rápido galera olha isso mano nossa é muito caminho de brita mano, arrancou a frente cabulosa muito nitro né é muito caminho de brita mano caraca eu vou tentar passar pelo canto ai viu tô pelo cantinho aqui moleque mano, olha o Dom ali velho vai ferrar todo mundo fica vendo, eu tô no final pô, a galera tem caminhão de brita ai também pô galera, nota 10 vocês hein não deixa eu passar na frente do checkpoint de vocês né mano, o Dom não passa e não deixa que eu passar pois é mano explodiu mano ah mano, que impossível nossa pô, de cara do tubo também eu vou te contar hein mano é só o Dom é só o Dom que tá no tubo ai que junção de jumentos mano, eu tirei uma fina linda ali moleque bora, bora vou contar a galera ai que eu passei por favor, por favor mano passou? ah beleza mano, vai a merda os caras velho eu tô piscando com a galera aqui passei o que? ai caramba tô no final mano ô, esse nitro que o criador colocou não é um nitro do mais bolado ai, não tô invisível não ai, levei não é o nitro do mais bolado o nitro do mais bolado galera ele vai muito forte passou de ouro? não ô Zéu caraca, suzinho seu burro o Dom não tá deixando passar velho na moral eu deixo espaço pra ele passar ele vai com tudo pra cima dos outros ué então vamos começar a ir pra cima dele vamos ver e o cara aqui não tem como eu tancar ele o dele é mais forte sim, mas se tiver um atrás do outro eu quero ver tô atrás de você play ô play, acelera mano deixa eu passar deixa eu passar no cantinho vai pro lado vai pro lado é a gente, pô tá, mas vai ver os caras atrás ai, ó o Dom chegando ali fica no cantinho fica no cantinho play olha lá, não adianta é, o moleque é trouxa mesmo ó, eu fiquei ainda ele caiu quase fiquei, mano ó, o perfeito vai restaurar velho ó lá, ele vai restaurar ele tá vindo então é que vai tenta passar não dá, não ele vem no meio a galera tá indo invisível só eu que não tô ficando invisível passou, Diogo? eu tô com brito agora ele me derrubou beleza, mano te derrubou, play no final no final que miserável tá o dono é ele ser verdinho, velho tá bloqueando lá a passagem tem todo mundo no lugar dele esperar a gente passar, né, mano pra não ficar contra o fundo deles é só os dois é só os dois pra todo mundo me drita ai, caramba ó, o Dom, ó porra, Dom na moral, mano calma aí, né eu tô vindo, eu tô vindo não, não dá pra frear, Diogo não dá pra frear tô tentando frear aqui ah, beleza ah, mano galera ninguém vai passar disso aqui beleza vai ficar em modo acelerado o vídeo até passar ah puta que pariu que o seu Diogo? no final, mano o carrinho, mano que? eu só vi você caindo ah, caraca eu vou sem passar ah, mano o Dom pegou outro, tá? ô, Gofizete nós dois ferramos pô, tô chegando só vai só vai, menino pulei isso ó, eu tô de T20 T20, então nossa, eu tô em segundo quase 10 é, mano ninguém passou ó o primeiro ali tem segundo aqui nossa que otário, velho na moral, mano é, tô no mesmo carro do primeiro que babaca é, agora eu tô em primeiro ferrara velho meu Deus, galera vocês já pediram vai e vem só de nitro tá aí tá aí a desgrama que é a desgrama? nossa, passei liso ih, tante todo oi vem que é aberto assim, numa parede de grama a galera que tem tanque tunado lascou ah, não nem ferrando que é aquele tanque tunado tenta passar logo é aquele tanque novo ah, não ah, não não sei o nome hã? tem ninguém perto aqui? não, pensei que era você deixa eu ver se largar o controle ele vai ele vai, galera olha só ah, mas eu acho que ele vai é um pouquinho mais lento é mas vai mano, todo mundo com aquele carro de cano passou eu acho que sim acho que, não tem um azul acho ainda tem ainda ele no cantinho no cantinho safe o credor poderia ter colocado um murinho, né rola o nerd querendo me ferrar caraca, velho fizeram um strike de van e voam umas duas vãs, três vãs ali ou ele tentou desviar da galera que tava vindo de frente né, galera strike de três vãs é iiii iovete ferrozinho ferrozinho iovete, galera tem caldo super ainda super mexe pé mexe pé mexe pé mexe pé iovete galera, dá espaço pros caras ver eu tô vendo um comboio eu tô lá aqui atrás ai, o nitro é vato que bolsa calma, ultrapassa play, ouça tá querendo me girar é o vato, zé eu caí não gastou, play é o vato sem gosto rampa tá bom, tem iiii rampinha, hein ah, mano não vai ser pela frita ou, na moral, zé o vato trolou nessa corrida deveria ajudar pra atrapalhar pum não, zé não tem muito o que fazer né, diogo ah, tu vai no meio do rolê ah, eu sou motoboy pô costumo de andar no corredor é, costumo de andar na tela preta também caramba a tela preta tá nojenta mano o que, o que, o guardinha guardinha, filhão nossa, eu quero ver como vai ficar a thumb desse serviço porque toda hora a tela ficar branca xiu 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 caraca, velho por que, mano não compensa bater de frente com ninguém não compensa mesmo não todo mundo se ferra todo mundo nossa ó busão cromado cromadão mano, eu não consigo o céu tá nublado ao invés de estar azulzinho aqui tá um azul fraco não, tipo ele, é, muito fraco tá quase um nublado é tá, é tem mais nuvem do que seu azul ah, por que se tu fechou, meu irmão mano, tem um cara fechando tudo aí era um busão? ai me deixaram me deixaram de lado ali vai chegando vai, vai, vai vai, vai o Joe quase bateu de frente comigo aqui, mano invisível invisível o Joe tava invisível né, batendo eu ei, tô com Ivete eu tinha restaurado na hora que o Diogo veio até agora não chega na Ivete, mano Ivete é depois do tanque ó meu Deus eu vou no cantinho ó o cara indo pro lado velho, ferrar os caras no final, mano no final eu tava tentando passar de Fabrício Parkureira Girl ah, Parkureira Girl eu acho que é o o moleque que abriu um lá sabia? é sério? por que? sim criou outro PSN por que? ele veio me chamando ai eu respondi oi ai falei o nome dele ai ele não fala o português hahaha ai depois ele falou uns parados em português oxi quer meter o caô pra mim rapaz quer mentir pra mentiroso quer mentir pra mentiroso não gastou o faco velho o faco não dá quer mentir pra mentiroso ô bicuda agora hein galera peguei a beveta mano não dá pra passar com pessoas eu vou passar destruindo vai Zé destrói todo mundo ai eu não vou me ferrar meu Deus rompa freio ah beleza eu bati no no caminhãozão da areia ali eu vou sair voei longe mano ai mano nenhum carro aqui vale a pena bater na verdade só o rampa não mas é impossível porque tipo se você não consegue desviar você vai pegar a vaca de alguém e você vai então é é assim que sai cortando a galera dá aqui na faixa da esquerda galera faixa da esquerda filhão o cara tá tudo de rampa o invés de tirando racha comigo ó lá mano caminhão de cano de novo beleza eu tô no amor do céu galera mano acelerei tudo falei é e me ferrou é mas aí eu não consegui eita o bond não mas não tem que me frear Diogo ele tem que desviar oxi eu explodi do nada desgraçado colocou bomba ah não olha lá o tanque aí colocou bomba já tá difícil de passar e o cara não bota bomba velho aí o cara vai tá aqui ó tá aqui ó vou tentar frear na frente dele como que freia mesmo com o bagulho com o bagulho eu acho que é sai pra direita eu acho alguma coisa assim é isso? acho acho que é parou totalmente ó lá parou caraca é uma parezão aí mesmo nossa o cara explodiu aqui no final do bagulho acelera parou de acelerar ué vou resetar logo eu ativei e desativei aperta acerta de novo não eu apertei só que ele não voltou a acelerar eu resetei agora tá normal nossa Diogo ai o que? você rampou dois caras não foi? foi um caiu em cima do checkpoint e o outro voou pra fora do mapa foi? sim mano olha o cara o cara botou bombas tá colocando eu vi que quando ele matou mostrou aqui o can sabe é mano com nada tomo ai deve com lado bom de novo não mas tem na frente aí cuidado calma Leonardo eu acho que explodiu é porque pelo lado que eu fui eu acho que eu peguei ai nossa eu passei ali no meio não eu explodi que o carro de tubo me atrapalou mano eu vou tunar esse tanque só de sacanagem filhão também mano mas eu vou explodir quem me explodir eu já não vou explodir todo mundo ai todo mundo vai tunar tá ligado né pode tunar ai ninguém vai passar tá ligado tô ligado tô ligadaço vai ser igual o bug Diogo igual o bug mandei a mitad acho que é a merda já mataram já destruíram o jogo mesmo já destruíram o jogo é cadê a gente tem a 6 aí hotstar pois é lança bosta logo aí vai vir cheio de bug também pois é parede invisível era 5 é o GTA online nem funcionava papo vai ser os caçadores de bugs ele foi desviar eu acho mano ele foi desviar acertou não eu já tava caindo eu já tava caindo um pedaço do ônibus ele veio e caiu junto de mim e acertou do lado de fora já acertou com você lá no ar quase fora do bagulho caraca galera se liga só tá ficando mais azulado o céu agora cheio de nuvem inclusive piranho e ficou derruba esse tanque azul aí eu vi tanque azul é parkureira girl ah tô chegando tô derrubando muito nossa calitinho mano acho que me engano com esse nome aí acho que me engano com esse nome aí é ii eu mandei errado ii eu vou ter que restaurar eu vou ter que restaurar caraca rpg seu jumento tu era bicudo eu sou o busão mano caraca ele veio ali ai 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 você viu valeu valeu olha o olha o outro ali passei moleque de primeiro passar com esse caminho aqui de primeira é cagada hein fórmula 1 eu só tirei ali se fosse eu tô arregaçado ia te levar tem um segundo menino crazy menino crazy ah não bicudo ah não bicudo tá pega nossa os caras só ameaçando galera pega 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 que jogo não 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 tá safe tinha que não ia conseguir virar nossa tá ficando azulzinho o céu agora é agora tá rando cabulosa ah mano tem cara na frente o cara me atrapalha mais do que ajuda eu vi com o busão muito folgado aqui cadê isso no final moleque a merda passei liso demais galera liso liso agora é o rampa mano o cara que te ferrou ah não ferreu crazy é o que calma tá de tank como eu não fiquei bandalero galera abração aí o crazy of rules paulo deslocão diogo leonardo ofensor playminton menino rpg o lord dark angel o junior e o don de casinha também tamo junto é nóis vamos pra ele vamos pra ele diogo vamos vamos olha isso olha aqui cara trouxa encerrando olha aqui atrás olha que cara trouxa mano vai pra lá 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 vai 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 ele vai dar ré mano ah não 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 tu não vai empurrar não galera eu vou retribuir o favor vem 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 calma aí saiu cara fica de longe que eu vou dar um porradão tá ligado não vou dar termina tô de rampa hein tô indo hein aí zéu boa 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 e pronto galera retribuímos aí o favor pro crazy of foolish estamos kits agora é nóis moleque doido pra quem não viu foi um outro vídeo aí do canal que não sei se saiu antes de ontem que a gente fez uma mega rampa ele falou pra eu terminar aí eu fui trollar no final tipo eu ia fingir que ia terminar e eu me joguei pra fora da rampa só que mesmo assim pegou o checkpoint mas tamo kits agora moleque tamo junto é nóis filhão aí ó crazy of foolish foi primeiro o jogo deu porradão nele mano lá galera tamo junto espero que vocês tenham curtido ô demorou pra chegar aqui hein caramba eu cheguei eu acho que eu cheguei com 20 minutos mais ou menos 20, 21 minutos nessa parte eu queria ver quanto tempo tava agora só que tá na tela preta infinito eu fiquei no pod hein pod de quarto pod de quarto beleza beleza moleque você postou em quem play em você beleza e o play mal ouvindo você falando vou deixar ele ganhar o play vou perder dinheiro sim ó galera quase 30 minutos a gente ficou esperando esse tempão aí é nóis tamo junto enfim fui